Oi, gente! Não vou começar esse vídeo igual começam os outros. Porque esse daqui é um vlog. Gente, acho que eu nunca postei vlog nesse canal, mas né. Muito que bem, estamos abertos para novos métodos e novas outras coisas de vídeo. Estamos aqui com a nossa queridíssima amiga Douglas. Oiê! E com a Gabriel Zau. Oiê! Porque nós temos que pagar as contas hoje, meninas. Sim, a gente é só uma das únicas responsáveis da casa. Ai! Olha, batendo com o dinheiro na minha cara, essa puta. E assim, a gente já tá quebrando a cabeça. Porque a gente é blogueira, a gente não sabe fazer contas. A gente sai da escola pra gravar bandeira. Mostra os plaques, ó. Mas é assim, ditado. Quem é bonita, não precisa ser inteligente. Ah! É! Gente, isso daqui tudinho é pra pagar contas. Fala de bagunçar, garota! E agora eu vou contar o dinheiro, entendeu? Porque eu sou a mais melhor em contas. Eu sempre tirava o 3 em matemática. Enfim, gente. Ah, eu vou contar. Eu não sei se eu tô preparada. Ai, é tão triste ver que todo esse dinheiro aqui a gente poderia estar gastando com droga. Mentira! Com corote. Com corote, enfim. Mas eu vou contar, né? Tudo isso daqui é pra pagar. Ou com garanto de programa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mil. Mil reais dela, amor. Mil e cem, mil e cem, mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos, mil e quinhentos. Mil e quinhentos, vocês ouviram, né? Vamos pegar, deixa eu ver. Mil e seiscentos. Deu mil e seiscentos agora, né? Eu errei. Tá louca, porra! Mil e seiscentos, setecentos, setecentos, novecentos, dois mil e quarenta, dois mil e duzentos e cinquenta. Falta muita coisa ainda. Falta, falta do público. Tá faltando as meninas dar o dinheiro, né, amiga? Caraca! Ai, você tá gravando ainda. Ai, eu não tô acostumada. Dois mil? Vamos separar o dinheiro por notas de peixe e notas de... Ai, Gabriel, vai bagunçar tudo! Ai, eu tô louca agora, eu não. Para, Gabriel, tá bom assim. Ainda falta pagar o gás. A água tá aqui. O dinheiro da água tá aí. Eu já dei o dinheiro da água? Não, né? Quanto é? É onze e pouco. Três. Ah, eu tenho. Falta a água, o gás. E só. E só. Ai, já já nós paga essas, já chegam as novas contas. Ai, gente, vida de adulto não é fácil? A gente vai com a hora, né? Filha, vida de adulto, tá gata? Amor de Deus. A gente vive pra pagar a conta. Pra pagar a conta, não vai ganhar. Mas eu gosto de morar aqui, e vocês? Eu não gosto, mas eu gosto de pagar. É, enfim, a vida é feita de momentos. Se quiser. Olha. Conta o apuro, amiga, no meu vlog. O que tá acontecendo? Gente, é o seguinte. Contar dinheiro não é com a gente. A gente tava tendo que cobrar as meninas, porque só eu e a Douglas. E a Biel. E a Biel. A gente tinha se preparado, né? Pra pagar o aluguel e essas coisas. Então as meninas tava meio perdidinhas, enfim. Então, tava sendo um saco. E nossa, tá passando muito carro aqui agora, gente. Pera aí. Tava sendo um saco. Super estressante pra mim, pra Douglas e pra Bielsona. Mas enfim, conseguimos dinheiro, né? Conseguimos. Mas fala o horário que a gente tá indo pagar a conta, amiga. Olha, já é quatro horas, entendeu? E a gente tá achando que o banco fecha às quatro. Então, se a gente não conseguir pagar no banco, em banco nenhum, a gente não vai conseguir pagar em lotérica, sabe por quê? Porque não tem como pagar um valor, assim, muito alto, né? Porque o aluguel da nossa mansão é muito caro. Não dá pra pagar. E se a gente deixar pra pagar amanhã, vai ter uns juros, gente, de uns 300 reais. E a gente ainda vai tá indo agora imprimir o boleto. Pra poder pagar, gente. Seja o que Deus quiser, né, amiga? Sim. E você tá escondendo dinheiro, amiga? Dentro da calcinha. Na calcinha, amiga. Se um ladrão vier, não tenho nada. Não tem nada. Olha, o meu shortinho, assim, não tem nada nos bolsos também. Ai, eu sou linda. Eu não queria falar, não, gente. Mas olha, a minha amiga Douglas tá aqui. E a gente fica com o cu na mão toda vez que a gente vai passar por aqui. A gente passa por aqui de noite, várias vezes. A Yuri já veio aqui sozinha, né? Sim. Isso daqui de noite, gente, tem pedras de cemitério por esse caminho. E a gente fica morrendo de medo, né? Bota, amiga, esse voodoo aqui. Olha, aqui tem um negócio de voodoo, gente. É o rosto de uma criança que morreu ali, sabia? Sim, era o meu primo. Que horror, amiga. Entendeu? Diversas vezes tem macumba por aqui, né? Mostra o abacateiro Beatriz. Eu vou mostrar. Eu não sei se... Eu não sei, eu não sei. O que que é isso? O abacateiro e Beatriz é o nome do abacateiro, amiga? Bela Trix. Eu acho que pode ser o abacateiro Beatriz, porque morreu. E a Nicole também. Mostra a Nicole. Ai, meu Deus do céu. Nicole. Meu Deus, a Nicole virou uma árvore. Ela foi embalsamada, viu? Ela foi embalsamada numa árvore. Meninas, imprimimos o boleto. E agora a gente vai tentar pagar, né? A gente vai aqui no banco... Acho que dá. Não dá mais, não dá mais. Deixa o sinal, meninas. A gente vai tentar pagar. E seja o que Deus quiser, né, amiga? Sim, amiga. Deus vai proverar o pagamento e que vai estar aberto ali. Se não tiver, a gente vai quebrar a porta e vai entrar. Eu vou quebrar tudo, amiga. Eu acho que não pode filmar lá dentro, então eu não vou... Grava mais. Gente, vocês não estão preparados. Sabe o que aconteceu? O banco. Os bancos daqui fecham quatro horas. E já é quatro e meia. Ou seja, meu amor, não rola de pagar o boleto. Na lotérica não paga um valor alto desse. Então a gente se fudeu muito. Porque amanhã vai ter uma taxa de 300 reais. Amiga, fudeu muito? Ferrou, amiga. Fudeu muito? Vocês não estão preparados, gente? Fudeu muito. A gente não sabe o que vai fazer. A nossa última esperança é outro banco que tá ali. Que se for, eu acho que não rola também, amiga. A gente vai lá ver. E rezar pra fechar, sei lá, umas cinco ou seis horas. Deus, por favor, me ajuda. Fala aí, gente. Que ódio. Gente. Nenhuma agência tá aberta. Tamo fudidas porque os juros, filha, vêm na boca da gente. É, então, o que acontece? Não vai rolar de pagar porque a gente demorou muito. A gente não, né? A gente não. Porque a gente deu dinheiro faz tempo. Faz um mês, eu digo, né? Exatamente. Mas, enfim, Deus vai proverar tudo em dobro de bom na vida de todo mundo daquela casa. E assim, a gente vai tentar pagar na lotérica. Já é quase um não, né, amiga? Mas a gente vai tentar enfiar o dinheiro na boca da mulher, né? Falar paga. Vai dar pra pagar sim, moça. Você prometeu. Enfim, meninas. Nós tomamos muito no cu, né, Doug? Aham. Porque assim... Não rolou de pagar no banco e não pagar na lotérica, gente. Na lotérica só paga até mil. E o nosso aluguel é bem mais. Então, eu e a Doug tá aqui tomando um sorvetinho pra relaxar. A gente tá nervosa. E a gente conseguiu pagar as outras contas. E é isso. Acho que essa é a primeira parte. E se tiver segunda, é a morte de alguém daquela casa. Porque eu estou nervosa, entendeu? E eu vou chegar lá militando, né? E vamos ver o que vai ser. Gente. As pombas tão paradas. Tô chocada. Olha ali. Nós estamos paradas, uma olhando pra outra. E aqui é aquele lugar da... Ah, amiga! Eu vou correr, amiga. Nós estamos naquela estradinha lá de novo, onde tem a Beatriz. E foi aqui que rolou o negócio das pedras de cemitério que a gente fala. É, o bordão saiu daqui. Sim, porque tinha pedra no nosso sapato. A gente falou pedra de cemitério. Aqui que tem a Nicole, as meninas que viraram árvore. E a Beatriz. Abacateiro Beatriz. Porque a menina... É a lenda, né, amiga? É a lenda da menina. É uma lenda típica daqui. A menina morreu. Ele é a Nicole, ela é a lenda, sei lá. Eles mandaram cano boeiro. Cano boeiro. Aí cresceu uma árvore. E aquele ali é o Júlio Almeida. Ele virou uma pedra. Ele era meu primo. Gente, a pedra de cemitério aqui, ó. Olha a gente, a pedra de cemitério. Pedras de cemitério. Ah, ele te furou. Te furou, tá vendo? É a pedra do cemitério, minha filha. Aqui tem que tomar cuidado. Eu também acho, mas enfim. Gente, eu vou encerrar o vlog aqui, tá? Eu já tomei meu calmante, porque eu tô nervosa. E outra coisa. A gente vai resolver aqui o que a gente tem que resolver. E talvez eu faça uma parte 2. Ou eu vou deixar vocês sem saberem o que aconteceu mesmo. Porque eu sou uma pessoa... Será que vamos ser despejadas? Eu quero saber tudo aí nos comentários o que vocês estão achando da minha webcast. Mas a gente vai pagar as contas, né? A gente teve dinheiro, vamos pagar. Mas o banco foi com a gente. Exatamente. E o horário, né, gente? Porque, enfim. Mas Deus vai proverar uma solução pro nosso problema. A gente vai ter que pagar o Totsmule. Enfim, gente. Se inscreva no meu canal. Me sigam nas redes sociais. Segue a Mansão das Pox também. E é isso. Vou tomar mais calmante, porque você tá nervosa. Tchau!